Meu tio ganhou um pito Este piado é do pinto do meu tio Esse piado é do pinto do meu tio Meu tio vai no boteco pra tomar um vinho tio Que tia aproveita pra dar um prato no pinto Leva ele para o banho, enlouquece de paixão E o pinto que era pequeno agora ficou grandão Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Esse piado é do pinto do meu tio Quando é noite de frio, o meu tio sente favor Titia quer o pinto embaixo do cobertor Ela é muito nervosa, manda meu tio pros picos Se tem briga lá na cama é por causa desse pinto Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Esse piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Esse piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Este piado é do pinto do meu tio Piripipiu, piripipiu, pipiu Esse piado é do pinto do meu tio Esse piado é do pinto do meu tipo